Pare! Não diga goodnight! What's up, learners? Júnior Silveira é o mensageiro da brilhagem. Eu vou te dizer hoje por que você não deve dizer goodnight para dizer boa noite quando chegar em um lugar. Não pode dizer goodnight. Quando você chegar em um estabelecimento, numa aula, no trabalho, numa festa, enfim. Na parte da noite, você não vai cumprimentar as pessoas dizendo assim, boa noite, pessoal. E esse boa noite em inglês é tipo, goodnight, everybody, goodnight. Não, 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 não. Porque goodnight é boa noite sem porém, é o boa noite de saída. Boa noite quando você está vazando, raspando gato, saindo fora. Então aí você dá boa noite para se despedir. Tchau, pessoal. Bye, bye. Have a good night. Good night, good night. Aí você vai embora, beleza? Agora, teacher, como que eu falo boa noite de chegada, então? Como que eu digo isso, meu Deus do céu? Estou lascado porque eu não sei, teacher. Me ajude. Muito bem, para você dizer boa noite na hora que estiver chegando em um local, diga good evening, good evening. Junta tudo e fala good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, everybody. Good evening, how are you? Certo? Good evening. Aí junta tudo e fala rápido good evening. Repeat, good evening. Muito bem. Então quando nós fazemos as nossas lives, né, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e a galera vai entrando, as minhas lives geralmente são à noite, né? Então eu vejo algumas pessoas colocando good night, good night, good night. Não, não, não. Troca esse night pelo evening, certo? Good evening. Então é assim que você deve falar boa noite quando estiver chegando em um local. Para se despedir, para ir embora, para vazar, aí você fala good night. Fechado? Deal? Got it? Did you understand? Awesome! Se essa dica foi útil para você, não se esquece de deixar um like nesse vídeo para ficar feliz. Double tap! Então dois tapinhas aí, se você estiver no Instagram. Marca amigos aqui embaixo para conhecer o meu trabalho. Se você está no YouTube, inscreva-se no canal, dá uma dedada no belzinho. Se está no Facebook, curte aí a nossa página. Também não se esquece de enviar para mais amigos. Compartilhe conhecimento. E ajude o teacher a cada vez mais inglisar este Brasil. So, that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembre-se de todos vocês, lembrem-se, lembrem-se. See you around. Bye!